Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pega logo o celular Tenta de ir no sofá Distraída, esquece da vida Nem vê o tempo passar Porque ela só quer zapiar 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 Quando eu volto do trabalho Está no mesmo lugar Com o fone no ouvido Não posso nem reclamar Está tudo bagunçado O feijão deixou queimar Já não corre mais a casa Nem a roupa quer passar Ela só quer zapiar Ela só quer zapiar Ela só quer zapiar Ela só quer zapiar Todo dia acorda cedo Pega logo o celular Tenta de ir no sofá Distraída, esquece da vida Nem vê o tempo passar Ela só quer zapiar Ela só quer zapiar Ela só quer zapiar Quando eu volto do trabalho Está no mesmo lugar Está no mesmo lugar Com o fone no ouvido Com o fone no ouvido Já não corre mais a casa Nem a roupa quer passar Ela só quer zapiar Ela só quer zapiar Ela só quer zapiar Ela só quer zapiar Nem a prancha no cabelo Toda nada quer passar Ela só quer zapiar Ela só quer zapiar Nessa onda de hashtag Não quer mais me namorar Ela só quer zapiar Ela só quer zapiar Ela só quer zapiar Obrigado.